E aí gente, tudo bom? Então o vídeo de hoje é dessa maquiagem turquesa, ela é muito bonita e muito fácil de fazer, qualquer iniciante vai conseguir fazer e dá pra usar com vários tipos de roupa, isso depende do seu bom senso, ou de manhã, ou à noite, um casamento, uma formatura, então vamos lá conferir Eu vou começar usando um corretivo como fixador de sombras e eu vou pegar ele com um pincelzinho de cerdas sintéticas vou passando ele por toda a pálpebra móvel e como eu já corrigi minha sobrancelha, eu vou passar ele bem rente à minha sobrancelha também, pra parecer que você acabou de fazer ela O próximo passo é passar o Jumbo Milk da NYX só na minha pálpebra móvel e eu vou concentrar ele e depois eu vou começar a espalhar ele com os dedos, que é pra intensificar a cor da sombra que hoje a gente vai usar um turquesa, então a gente precisa que ele fique, que ele pegue exatamente a cor da sombra que tá na sua paleta ou na sua sombra unitária mesmo Agora eu vou pegar um pincelzinho pequenininho e uma sombra azul bem clarinha, ela é quase branca, bem iluminadora e vou passar ela no meu cantinho interno pra fazer um ponto de luz, eu adoro esse truque eu acho que fica muito bonito em foto, em vídeo e aí eu vou passando e vou deixando essa sombrinha bem intensa depois disso eu vou usar uma sombra turquesa, mas ela é um pouquinho mais clara e vou começar ela a passar bem no comecinho da minha pálpebra móvel, eu não vou passar ela no meio nem no final porque no meio e no final vão outras cores de sombra, que no caso é essa turquesa um pouquinho mais escura eu vou passar ela bem no meio pra fazer um degradê super bonito da nossa sombra e não ficar só um tipo de sombra e aí sim a mais escura, porque não fica legal é isso que todo mundo faz e deixa de esfumar e é isso que faz a maquiagem parecer profissional aí sim eu vou usar um tom mais escuro e eu vou pegar um pincelzinho de esfumar esse tom ele é um azul escuro, azul marinho mas ele serve muito pra esfumar, porque a gente vai colocar ele em cima dos nossos tons de turquesa e aí eu vou começar a fazer movimentos de vai e vem no côncavo que é esse ossinho debaixo da nossa sobrancelha se você colocar o dedo você vai sentir uma parte fundinha e é aí que a gente vai marcar aí sim eu vou pegar um marrom que eu vou intensificar mais, eu vou deixar a maquiagem mais marcada e um pincelzinho menorzinho, que ele é mais denso se você quer depositar uma sombra, você pega um pincelzinho menor que ele vai ser mais denso e vai deixar a sombra mais pigmentada e vou passar no meu cantinho externo aí eu volto com o meu pincel de esfumar e misturo as duas sombras o azul marinho que já estava no côncavo e também esse marrom mais escuro se você quiser você pode até trocar o pincel eu peguei agora o mais fofinho pra dar um acabamento melhor pra maquiagem aí eu vou voltar com aquela sombra iluminadora azul clarinha que a gente passou no ponto de luz e vou passar ela debaixo da sobrancelha pra dar uma levantada nela e selar também o corretivo que a gente já tinha passado debaixo da sobrancelha aí eu tô tirando o excesso da sombra que já tinha nesse pincel e vou dar mais uma misturada lá no côncavo o importante é você ter paciência pra esfumar muito agora a parte do delineado eu vou pegar uma caneta delineadora e eu indico pra iniciantes porque é bem mais fácil de fazer o delineado e essa com certeza é a parte que todo mundo fica mais tensa mas é muito fácil eu começo fazendo um risquinho em direção ao final da sobrancelha e vou levando isso até o resto do olho agora eu tô fazendo aí a parte de baixo eu dei uma pulada porque eu demoro bastante aí eu tô passando um pouquinho desse delineado só até mais ou menos a metade pra deixar o olho mais marcado aí eu pego um pincelzinho pequeno e um pouquinho daquela sombra marrom escura e eu vou fazendo movimentos de vai e vem pra dar uma esfumada no olho e fazer a parte de baixo também agora eu vou pegar o Jumbo Nix da Milk e eu vou passar ele na minha linha d'água pra dar a impressão de que meu olho é maior se você já tem o olho grande você pode passar também o lápis preto mas eu optei por passar o branco porque meu olho é pequeno agora é a hora da máscara de cílios é uma hora muito importante porque ela faz toda a diferença na maquiagem de um lado e do outro pra você perceber a diferença e eu gosto de fazer movimentos circulares com o aplicador da máscara que deixa um efeito mais bonito nos cílios não necessariamente você precisa colocar cílios postiços mas como eu sei que todo mundo não consegue colocar eu passei somente o rímel e deu um resultado bem bacana aí agora eu peguei um pincel fininho e uma sombra ela é mais azul marinho ela não é tão turquesa e eu achei que esse detalhe ficou super legal na maquiagem eu passei ela de baixo exatamente de baixo do nosso delineado como se fosse um delineado duplo e deu um toque a mais bem de perto, assim, em fotos dá pra perceber bastante e aí sim eu venho passando a máscara nos cílios inferiores a minha pele já tá pronta, tá? eu já passei tudo, tudo, tudo e eu já ensinei num vídeo passado como fazer uma pele perfeita então foi exatamente esse espaço que eu segui agora é a hora do batom eu escolhi um rosinha ele é bem clarinho e ele é uma cor chiclete eu achei que deu um contraste bem legal com o tom da sombra mas se você quiser uma mais chique você também pode optar por um batom nude que fica muito bonito mesmo e a maquiagem ficou assim eu gostei muito do resultado eu espero que vocês também tenham gostado é muito simples de fazer não tem um delineado, nenhum segredo nem cílios postiços e um beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau